Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma gameplay pauper jogando de Monoblack Burn. E para mostrar todo o meu comprometimento com essa gameplay, estou com a cara queimada para flavor em relação a um Burn. Então vamos aqui com todo esse comprometimento falar sobre o Monoblack Burn, que na verdade é um Monoblack Burn Food. Por quê? Porque ele está utilizando duas cartas novas, que é a Sweet Tooth Witch e o Candy Trail. Quando eu vi essa carta nos spoilers, eu tinha pensado num BG, utilizando Food e tudo mais. Mas eu acho que ela pode ser interessante para o Monoblack Burn, eu não tinha pensado nisso num primeiro momento. Mas, olha, me pareceu interessante, porque ela é 3 manos, é um custo meio alto, tá? Tipo assim, não é um custo muito competitivo no geral, sabe? É uma coisa que eu sempre falo também. Custo de mana muito alto é uma coisa meio, sabe, duvidosa de se utilizar para ganhar, assim, para jogar um Challenge, por exemplo. Ou uma Liga, talvez, quem sabe. Mas jogar ali tranquilo é uma carta bem da hora. 3 manos, 3 barra 2, humano, Warlock. Quando entra no campo, cria uma ficha de comida. E essa ficha de comida pode te ajudar ali a ganhar um pouco de vida também, pagando 2 e ganhando 3 de vida. Mas ela tem uma habilidade bem interessante, que é paga 2 e sacrifica uma comida, o jogador-alvo perde 2 pontos de vida. Então, meio que tu transforma as comidas em, meio que como se fossem comidas envenenadas, né? Eu acho que essa é mais ou menos a ideia dessa carta aqui, né? Dar comidas envenenadas para o oponente. E uma coisa que também chama a atenção no efeito dessa carta é que tu não precisa virar ela. E isso é muito bom porque tu pode utilizar múltiplas vezes no mesmo turno, desde que tu tenha mana. Então, se tu tiver ali, vamos supor que tu baixa ela e no próximo turno tu tenha 6 manas. Tu pode sacrificar 3 comidas e dar 6 de dano, por exemplo. Então, isso é uma coisa bem interessante que me chamou bastante a atenção. Além disso, tô utilizando aqui o Candy Trail. Quando eu entro no campo, faz Vidência 2, uma outra carta também de Eldraine, né? Da última coleção. E paga 2, vira e sacrifica, ganha 3 pontos de vida e compra uma carta. Uma cartinha ali boa, é claro que é meio assim, como é que eu posso dizer? Tipo, ela é bem boa e tal, mas ela não é uma comida que tu quer sacrificar muitas vezes. Porque ela tem um efeito melhor do que a maioria das comidas. Porque ela compra carta também, além de ganhar vida. Então, vai ser a última comida que tu vai sacrificar normalmente, né? Só se tu for finalizar o jogo, daí talvez tu vá querer sacrificar o Candy Trail. Mas, no geral, é melhor poder utilizar ela também pra comprar carta. Uma cartinha bem boa, ajuda a gente a achar os terrenos e tudo mais. Também colocar terreno pro fundo, caso não seja necessário. Uma alteração que eu fiz também dessa ideia foi colocar também mais terreno. Coloquei mais uma Bounciland. Pra poder, justamente por a gente estar colocando uma criatura mais pesada, eu tô colocando uma Bounciland a mais também por causa disso. Essa base de deck aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu peguei aqui uma lista do Beiko de Gea, né? Um jogador brasileiro aí muito bom. Grinder aí que joga muito bem. E cria listas bacanas também. E ele fez 5-0 essa semana agora. 6 de setembro. Faz 4 dias que foi lançado esse 5-0. É uma lista que não tá utilizando as cartas novas. Mas eu peguei ela como base. Eu tirei o Alms of the Vein. Que tem o Madness, que é uma carta boa. E tirei também Vampire Skis, né? Tirei um pouco desse pacote Madness. Pra colocar mais cartas de comida. Mas eu acabei mantendo o sideboard. É um sideboard que eu particularmente não entendo muito qual que é a ideia. Foi um monte de staples do Monoblack, né? 4 Nihil, 4 Castdown. 4 Veritito de Geff. E 3 Sufocating Filmes. Sideboard staples. De main deck. Normalmente é staples que vão no main deck que estão aqui no sideboard. Mas, né? Vamos copiar aqui o sideboard nesse caso. Até uma coisa que eu acho que dá pra ser utilizado em vez de Castdown é Snuffout. Eu acho que Snuffout parece melhor que Castdown em várias situações. Pelo menos é o que eu vejo. Contra Terror. Contra outros decks também. Beleza? Antes da gente ir pra gameplay, quero falar que essa gameplay foi pedida no Apoia-se. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tem o Apoia-se. Tem o plano aqui de R$35,00 por mês. Que dá direito a uma gameplay com deck e a sua escolha todo mês. E aqui agora eu tô com o formulário. Então aqui já dá pra ter um pequeno spoiler do que tá pra vir aí. O Caio Araújo que pediu o Monoblack Burn. E, em breve, vai ter um UW Affinity também que a gente vai trazer a pedidos da galera. E já fica o recado também pra galera que tá nesse serviço de gameplay lá do Apoia-se. Eu já mandei esse formulário pra vocês mandarem o deck lá. Mandei o deck que eu vou fazer a gameplay, beleza? Até o momento, duas pessoas apenas mandaram o deck. Vamos então pra gameplay. Espero que vocês gostem, tá? É isso, pessoal. Vamos lá, então. Não percebam aqui a minha cara. Foquem na gameplay, beleza? É isso, bora lá. Salve, pessoal. Vamos para a partida com o Monoblack Burn Food. Vou equipar aqui essa mão. Ponta boa ali, né? A gente tem a saga pra fazer no turno 1. Essa saga, ela melhora bastante em qualidade. Quando a gente consegue fazer ela no turno 1. Eita, parece que a gente tá contra um Monohead. Que é uma partida difícil, né? Pra gente vencer, mas... Quer dizer, eu não sei se é Monohead, né? Pode não ser também. Começou ali de Grand Fornale e passou. Agora o Monohead vai baixar uma montanha e vai fazer uma criatura de duas manas, né? Lembas? É um Boros? Que que é isso? Posso copiar a jogada do oponente e fazer lembas também. O oponente vai a 18. Eu posso fazer Cauldron Familiar e Bounce também. Aproveitar que o oponente não tem nenhuma criatura e tentar... Não, não, não. Eu vou de... Pântano... Vamos fazer um Vampire Skiz aqui. Vamos segurar aqui o Cauldron na mesa. Se eu tivesse outra criatura de uma mana, eu faria as duas criaturas. Mas aqui eu acho que eu faço o Cauldron. Aqui eu faço o Vampire Skiz e não o Cauldron, né? Vou ganhar dois de vida. Ah, beleza. É, tá bom. Destruiu ali o encantamento. A gente tá com 16. É realmente um Boros, né? Não dá pra negar esse... Fato. Ah, interessante que se eu tivesse feito o Cauldron, seria pior aqui, né? Tá, agora a gente sabe que é Boros. Vamos fazer lembas e Bounce. Videnciar um, depois comprar uma. Ah, Deadly Dispute é bem o que a gente quer aqui, né? Vou fazer aqui, então. Vou pegar um Pântano. Passar. A gente tem 6 na mão. Bater. Cuidado que o Gende Bruto. Vai a 23. É, o bom é assim, ó. A gente não precisa se preocupar muito com os ataques do oponente, né? Tipo, Glint Hawk, Core Sky Fisher, porque a gente vai ganhar muita vida, né? Quer dizer... A gente já ganhou muita vida, a gente não tem mais nada que ganhe muita vida a partir de agora. Mas, beleza. Mesma Bounce. É, o foda é que tem o Lembas, né? Que ganha vida também. Mas, de boa. Okiba Reconer Rage. Tá, como é que a gente pode jogar um turno que seja bacana aqui? Eu acho que dá pra ser Okiba, Cauldron e Deadly Dispute no passe. Acho que vai ser isso. Eu acho que eu sacrifico o próprio Cauldron mesmo. Experimental Synthesizer. Beleza. Eu vou tentar baixar esse Switch Tooth aqui. Quando eu tiver a possibilidade também de... Usar pelo menos uma vez o efeito, né? Tá, vamos lá. Vamos bloquear aqui e vamos fazer o Deadly Dispute. Eu já vou fazer de qualquer jeito ali, né? Eu quero sacrificar o Cauldron mesmo. Cauldron Familiar. Podia sacrificar uma Blood Token também, mas... Desse jeito. Vai fazer um Makeshift Munitions. Beleza. Ah, Traben. Eu ia fazer aqui o Cauldron. É, eu posso continuar fazendo, né? Vamos ver. Vamos ver se vai baixar um turno virado. Tá, um que ganha um de vida. Poderia fazer aqui. Não sei muito porquê, né? Vamos passar. Eu não vou conseguir bater por causa da Traben. A gente vai a 14. Bom que a gente já tem as manas do Flashback aqui, né? Tá. Beleza. Vamos começar com o Lembas aqui. Fazer evidência e depois comprar uma. Ah, beleza. Eu acho que acaba sendo bom. O Okiba Reconer Rage. Vou achar um Pântano. Segurar um pouco esse Vault of Whispers. A gente faz aqui o Okiba. Vamos fazer o Tarant's Choice. Vai a 9. Ele é Tortura. Que não é pra garantir ali os 4 de dano. Que não é dano. É perder de vida. Tá. O Podente vai a 9. Tá com 8 ali, né? Do Cauldron. Com 7 do Okiba também. Se não destruir. E no próximo turno a gente vai poder fazer a Switch to Witch. E ter 4 manas ali com o tesouro pra poder, dependendo ali da situação, fazer o efeito duas vezes. Acho que eu não tenho porquê sacrificar algo agora. Fica de boa, então. Vai a 21. A gente tem 5 na mão. Vai estourar aqui, né? Pra ganhar vida. Tá, né? Vai baralhar de volta no deck. Vai 12. Traben de novo. Fora. O que vai pegar aqui o Synthesizer? Ok. Não baixou o terreno ainda. Vai poder baixar a montanha. Tá, beleza. Eu não vou pegar o Cauldron de novo, né? Mais uma vez não tem necessidade. Vamos lá, então. Bom, a gente vai tentando ali comprar as cartas e... Fazendo as paradas e tudo. Vamos indo, né? Colocamos ali um Nezumi na mesa. Bom, vamos baixar terreno aqui. A gente faz o... Sweet Tooth. Criar um Tesouro, né? Criar um Tesouro, não. Criar uma Comida. Eu poderia fazer o Bump in the Night. Mas... Talvez seja melhor pra gente... Fazer aqui o efeito duas vezes usando o Tesouro. Vai vai a sete. É foda que... Assim... Dano a gente não vai conseguir causar, né? E Lembas ganha muita vida também do Boros. É um deck difícil de matar, assim, né? Falando nela. Quando a gente achou um Lembas ali no Synthesizer. É muito complicado quando começa a achar, né? A carta é muito boa contra a Burn direto. Principalmente. Tá? Imagina o estrago que ela faria... Tá, beleza. Imagina o estrago que ela faria alguns anos atrás, né? Porque o Burn era basicamente lava spike. Ok, vamos ver o que vem aqui no Synthesizer. Não tem nada pra fazer aqui. Matou. Tinha um Galvanic. Não tá. Eu tenho Letal aqui, deixa eu ver. Se o oponente... Claro, né? Se o oponente não tiver mana pro Lembas, né? Porque assim, eu posso... Vamos ver. Com 11. 4, 5, 6. É, eu tenho que achar um terreno, né? Vamos ver se o oponente acha um terreno desvirado aqui pra poder ganhar vida. Tô com uma pro fundo. 5 na mão. Não baixou o terreno do turno ainda. Tá, deu o Galvanic ali. Bom, vamos lá. Vamos sacrificar aqui, então, né? Vou sacrificar essa comida. Vai a 9. E assim, eu tô a um pântano de finalizar aqui esse jogo, né? Vamos usar um pântano de finalizar. Porque assim, vai a 7, vai a 6 do... Do Cauldron. Ganha. Acho que a gente faz aqui o Cauldron no passe, talvez. Sei lá. Não sei se muda muito. É, meio que muda, né? Porque a gente vai embaralhar o Lembas no deck. Então, isso pode... Ser... Aplicado. Terreno aqui é GG. É, beleza. Beleza. Também é GG aqui. Vamos lá. Outro Burn. Ok, conseguimos ganhar o G1. É, eu tava pensando ali no pântano por causa do flashback. Mas... Sovereign Sbyte também funciona. A gente acabou não usando o Blood Token, né? Por isso que eu não gosto tanto do... Do Vampire Skis aqui nesse deck. Porque a gente já tem... Tipo assim, por que usar mana. Deixar bastante mana aberta e tal. Assim, esse sideboard... É o sideboard do 5-0 lá do base, né? Eu... Não... Não quero colocar nada. Contra Boros, principalmente, né? É um sideboard muito engraçado, né? Um monte de carta... Um monte staple do Monoblack... Um monte staple preta ou artefato, né? Eu não sei exatamente como é que ele faz esse sideboard, mas... Conseguiu ali um 5-0. Mas bem interessante as opções. Temos também Candy Trail ali, ó. Não veio nesse jogo. Mas assim, deu pra testar o Switch to Fill It, né? Deu pra ver mais ou menos a ideia, né? Fazer bastante mana... Principalmente tendo a Bounciland... Pra poder... Nunca perder o Land Drop. Daí chegar ali em 7 manas... Que nem a gente chegou. Baixar a Switch to Fill It... E... Sacrificar duas comidas... Dando 4 de dano, né? Essa é uma aplicação aí da carta. Até que foi interessante, né? Tá? Beleza. Vamos equipar essa mão. É um pouco perigoso esse Vault of Whispers na mão inicial, né? Porque Boros pode ter, sei lá... Gorila Xamã. Umas coisas assim, né? Tipo... Ou aquele... Casting to the Fire. Vai que traga por causa do Gende Bruto. Vai conseguir dando um Vault of Whispers. Bom, a gente tá me ligando a 6 aqui nesse momento. E vamos lá. Foi a 6 apenas. Fez um Wind Scared Craig. É, assim... Eu vou fazer o Okiba, né? Apesar de que pode tomar Down Ringer de novo. Que nem tomou no jogo passado. Mas vamos de... Okiba. Eu acho que essa saga, ela... Aumenta o potencial dela quanto mais cedo a gente fizer, né? Que faz com que... O oponente talvez não esteja tão preparado ali. Sim! Beleza. Ok. 11h26 de um domingo. Tô aqui gravando vídeo. Olha aí como é a vida de... Da hora. Pior que eu não postei vídeo de hoje, hein? Tô começando no mouse pela nubada. Swap, pô. Ache. Vai chamar a montanha. Tô vendo nubada. Jogou bem, tá, né? Jogando bem. Lembas. Começou com lembas ali pra ganhar vida, né? Seria bom achar uma outra criatura. Como a gente achou. Muito bom. Bom, vamos fazer aqui então as duas criaturas. E vou bater com... Com o Gengi Bruto. Assim, se não baixar uma criatura no próximo turno, a gente vai poder bater com o Escorpião também, que é muito bom, né? Todos esses danos que a gente consegue causar ali com essas criaturas meio que de graça, assim, nos ajuda muito ali a finalizar a partida. Clint Hawk. Tá, beleza. Acabou. Acabou a farra do... Do ataque. Tá, cara. É muito foda que daí eu... Ah, vou fazer outro lembas, tá? Sei lá, eu acho que talvez aí uma dica pro base, não sei se... Em vez de usar castdown, usar, tipo, snuff out, talvez. Até eu traria, eu acho, contra Boros se fosse snuff out. Esse deck ganha muita vida, né? Então meio que não se importa muito de perder 4 de vida contra um Boros da vida. Sei lá, contra um Terror também, não. Essa impressão aí. Bom, vamos procurar os terrenos, então, né? Aqui vai a 16. A gente compra duas, tem que achar o terreno, de preferência. Se possível. Fechamos, não só um, como dois terrenos. Bom, eu acho que é assim. Eu acho que eu vou no Genji Bruto aqui. Tentar aproveitar enquanto a gente pode causar esse 1 de dano. Vamos passar. Sintesizer. Tá, tá vendo as jogadinhas aí do Boros. Outro Sintesizer. Eita, foi bom, hein? Valor. Bolt. Ah, vai matar o Nezumi. Achei ali o Bolt na hora certa ali. Perfeito ali, né? Sintesizer pra Sintesizer pra Bolt. Ainda faz um terreno virado. Pior, o cenário é outro que ganha vida, né? Será que vai bater? Ah, batendo... Se não matar o Genji Bruto, nos poupam uma mana. Isso é muito bom. Não precisar gastar a mana do Genji Bruto. Vai pegar aqui. Assim, sendo bem sincero, a gente tá contra a Burn, né? Ah, fez certo. Eu ia falar. Não se pega o terreno virado normalmente, tá? Bom, eu acho que a gente vai acabar sacrificando o Tesouro com o... Deadly Dispute. Vamos fazer agora, inclusive. Tá? Bem que eu poderia sacrificar o Genji Bruto, talvez. Sei lá. Vamos bater um. E aqui a gente vai fazer o... Sovereign Sbite. Baixar um Pântano e fazer o Sovereign Sbite. Não quero usar o Tesouro, tipo... Sem necessidade. A pior é que essa lista aqui, ela tá usando... Dois Bump in the Night, né? Isso é um erro, eu acho. Eu acho que eu tenho que usar quatro. Essa lista chega em seis manas muito fácil, né? Também. Clint Hawk. Ah, uma pequena dica em relação ao Boris. Bem pequena, né? Bem marginal. É tipo assim, ó. Quando vai fazer com o Clint Hawk, às vezes é bom fazer com a mana do Boris Garrison. Porque essa mana, ela... Um pouquinho mais flexível. Em algumas situações. Matou o Genji Bruto. Não tinha o... Cauldron no cemitério pra... Fazer uma graça. A gente tem Letal aqui, né? Legal. Quer dizer, falta um terreno, né? Então, não tem Letal. Ainda. Foco no Ainda. Ela vai ganhar vida com o Lembas. Não ganhou vida. Tá, um Pântano aqui e a gente finaliza. Será que vem? Toma com 23 de vida. Relíquia. Vamos lá. Deck. Aê, boa. Então tá, turno 5. Olha, foi bem o Deck aqui, hein? Não acho que o Boris tenha jogado mal. De maneira nenhuma. Talvez ali o que dê pra... Como é que eu posso dizer? Alterar ali, né? Não de jogada, mas eu acho que talvez faltou um pouquinho de hate contra... Mais coisa pra ganhar vida, sabe? Mas é isso. Mas foi show, né? Show de bola aqui a gameplay. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, tisguelo. Valeu pela partida. GG. É isso, galera. Valeu. MonoblackBurn. Tô com a cara queimada aí pra fazer o flavor do Deck. Grande abraço. Até a próxima. E... Falou! E aí E aí